Música Boris Johnson continua a somar derrotas no Parlamento Britânico. Após uma maratona de discussões e votações, a Câmara dos Comuns aprovou com 327 votos a favor a proposta BAN, que impede um Brexit sem acordo. Agora, Boris Johnson tem até 19 de outubro para aprovar um novo entendimento no Parlamento ou então solicitar uma prorrogação do divórcio com a União Europeia até 31 de janeiro do próximo ano, algo que também terá de ser aprovado por Bruxelas. A Câmara dos Lordes já se comprometeu a aprovar a proposta de lei até ao final de sexta-feira, fazendo-a passar por todas as etapas do Parlamento Britânico antes de este ser suspenso. O primeiro-ministro britânico ainda apresentou uma moção para a realização de eleições gerais antecipadas a 15 de outubro, uma proposta também recusada após a abstenção do Partido Trabalhista de Jeremy Corbyn. É esperado que Boris Johnson fale durante esta quinta-feira no rescaldo do debate parlamentar, onde são esperadas várias acusações ao líder da oposição e a defesa da realização de um novo sufrágio. Dias difíceis para o primeiro-ministro que esta quinta-feira viu seu irmão Joe Johnson pedir a demissão do Executivo, dando como justificação o conflito entre a lealdade familiar e o interesse nacional. Joe Johnson demite-se do cargo de Secretário de Estado das Universidades e da Ciência, dias depois de o irmão ter expulsado 21 deputados do Partido Conservador por se terem recusado a apoiar a estratégia do governo para o Brexit.